Agora nós vamos falando, gente, a respeito do acordo coletivo dos trabalhadores da área rural e desses trabalhadores que prestam serviço para as empresas de celulose na civicultura. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Genir Neves, que é a procuradora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui de Três Lagos, e conversa com a gente agora ao vivo sobre esse assunto. Genir, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite para a gente falar desse assunto que é importante e que abrange tantas pessoas que trabalham nessa área. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Cristina. É um prazer estar aqui falando com vocês nesse estúdio e para todos os Três Lagoenses, todos os trabalhadores da área de civicultura, que é das empresas Eldorado e todas as terceirizadas. Então chegou o momento, a nossa data base é 3 de março, é 1º de março. Eu falo 3 porque março é 3, né? A nossa data base é 1º de março. Então, a partir dessa data, a gente começa a fazer as negociações para a validade de 1 ano. Isso, agora vocês estão fazendo esse acordo com o pessoal da Eldorado, mas já teve da Suzano também ou vai ter ainda? Não, nós já fizemos. Só falta duas empresas para a gente fazer a tirada de pauta. Da Suzano, nós tiramos a pauta e está para ser marcada a primeira reunião para a negociação. Agora, da Eldorado, nós já tiramos todas as pautas de todas as frentes de trabalho e já aconteceu a nossa primeira rodada. E agora está marcada já a segunda para o dia 3 de maio. Então, é dessa forma que funcionam os acordos coletivos aqui. A gente vai colocando na nossa agenda e já fechamos com a JFI, já fechamos com a JFI e agora a gente vai continuando. Cada uma que vai dependendo do horário, a gente vai marcando e já vai negociando. Bom, no caso, esse acordo coletivo, ele engloba não só as empresas de celulose, a Eldorado Suzano, mas as terceirizadas delas também? Principalmente todas elas, porque nós estamos com uma grande preocupação com essas terceirizadas. Por que, Eugenia? Ah, porque a empresa terceiriza, mas não dá condição para as terceirizadas pagar um salário digno para o trabalhador. E falta para esses trabalhadores vários reajustes, já fica com dificuldade. Por exemplo, não tem plano de saúde, né? E nós temos muitas dificuldades que, num momento assim oportuno, eu falarei sobre as terceirizadas. Porque o sindicato é pressionado de dizer, os trabalhadores querem o plano, precisam do plano, mas não dá. Esse serviço teria que ser feito pela Suzano, por exemplo, que é a que está terceirizando, mas eles não passam o suficiente para isso acontecer. E está deixando muito a desejar isso daí. Porque se o salário fosse bom, compensaria. Mas o salário é baixo. É baixo e eles não têm esse apoio, eles não têm esses benefícios que poderia estar ajudando no orçamento familiar. Bom, Eugenia, e a respeito do acordo coletivo, as duas empresas, tanto para as duas, é o mesmo valor, o mesmo percentual que vocês estão pleiteando ou não? Cada uma tem um percentual diferente? Tem um percentual diferente pelo seguinte, os trabalhadores, quando a gente tira a pauta, nós conversamos com os trabalhadores e cada um pede um percentual. Por exemplo, na Eldorado, nós tivemos em várias frentes de trabalho, foi pedido um reajuste desde 15% até 50%. Aí o que o sindicato tem que fazer? Tirar pelo percentual maior, que é 50%. E aí vai descendo, descendo e... Hoje, qual que é o valor, a média do salário de quem trabalha na civicultura em Três Lagoas? É, fica em torno de R$ 1.200 e poucos reais. Não chega a R$ 1.300. É baixo o salário, né? Baixo, baixo, e os benefícios que tem, e o que mais deixa o sindicato indignado e os trabalhadores, quando eu falo sindicato, são os trabalhadores indignados, é que o salário é baixo, a gente pede, está certo aqui, pedir 50%. A gente sabe que não aconteceria, mas a indignação é tanta que de verdade teria que ser 50%, né? Para ter um salário digno, né? É, para aproximar do digno, porque no Brasil, eu, Eugenia, eu acho que deveria ser de R$ 3.500 a R$ 5.000 o salário mínimo no Brasil, para que a gente pudesse ter dignidade. Viver com dignidade, né? Porque o resto é vegetar, vegetar nessa vida, numa cidade tão famosa que é a capital da celulose, onde nós temos aí agora um evento fantástico, né? Que nosso município oferece, que é esse torneio da pesca aí, fantástico. O trabalhador não pode, às vezes, nem participar do evento do seu próprio município. É muito difícil e a gente fica triste por isso, porque tudo está sendo construído às mãos desses trabalhadores. E qual que é a quantidade de trabalhadores? Tem muitos trabalhadores nessa área da civicultura em Três Lagoas, gente? Tem muitos. No momento, eu não posso trazer para você aproximadamente, mas só da Eldorado, da empresa que eu vou fazer aqui hoje, dá mais de 3 mil, aproximadamente 3.300, 3.500 trabalhadores, só na civicultura. E aí tem o da Suzano também, que deve ser a mesma. Aí tem a Suzano, aí tem as terceiras, que todos eles têm muitos. Depois eu faço um levantamento disso e gostaria de trazer para que Três Lagoas soubesse da realidade. Porque eu chutar um número é uma coisa, se tem um número exato, então eu vou trazer o número exato para a gente saber como funciona isso no nosso município. Exato. E, na verdade, a quantidade de trabalhadores, de empregos gerados na civicultura é bem maior que dentro da própria fábrica, na operação das indústrias. Então, é uma área que emprega muitas pessoas, mas a gente já ouviu muitas reclamações realmente por conta do salário, que o salário é muito baixo, as pessoas saem cedo de casa, só voltam à tarde, né? Só não é o mínimo nacional, mas é encostadinho no mínimo nacional. Mas falando desse acordo, Janir, qual que é o salário? O que vocês vão propor para a empresa? Os benefícios que estão sendo pleiteados? Olha, nós temos aqui um número muito grande de propostas, mas eu não vou elatar todos, porque o nosso tempo aqui é pouco, né? Então, mas é assim, nós temos aqui 34 reivindicações e depois outras que são bem urgentes. Mas, eu vou falar o que fala mais em dinheiro, né? Porque as outras de condição de trabalho, essas coisas, a gente acerta por lá. Mas, quando nós pedimos aqui a primeira, que foi 50% do reajuste dos salários, nós pedimos 50%, a voz do trabalhador, pedido do trabalhador. E a empresa, a gente ficou até com vontade de levantar da mesa e falar, não, não vai ter acordo esse ano. Com esse valor, não dá. Eles pediram 50%, não estou falando para 50%, mas com uma inflação aí, né? De 10,78, eles ofereceram 6,83. O que a gente faz com isso? Nem a reposição da inflação, quase. Não tem reposição, nada, nada. Foi isso daqui e no dia, é claro que nós não aceitamos, e eles voltam, e eles voltam a repensar o que é que vão oferecer pela segunda vez. Mas, eles vieram com uma proposta de 6,83%. Então, não foi aceito por a gente. Só informamos o trabalhador que não deu. E tem trabalhador aí pensando urgentemente, porque a inflação está acelerada e já não está dando mais. O poder de compra caiu e caiu muito, sabe? Então, está muito difícil trabalhar. Então, nesse caso, do percentual de reajuste seria esse, 6,83% que a empresa ofereceu. E os outros benefícios, a empresa ficou de... Não, agora, se você me permite, eu vou relatar alguns pontos aqui. E até a gente está... Já passei para os trabalhadores, né? O que aconteceu na mesma negociação, eles já estão ao par disso. Mas a cidade precisa saber, porque esses trabalhadores também dão sustentação para o comércio. Vai comprar o quê no supermercado, né? Vai comprar o quê nas farmácias? Então, é difícil. Tudo é um tipo de uma engrenagem. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Um ajuda o outro. E, dessa forma, o trabalhador vai ficar desassistido e não pode nem colaborar, né? Não pode cumprir com o seu orçamento familiar. Nós temos aí um cartão alimentação que hoje ele é de 295 reais. Os trabalhadores pediram, fizeram uma proposta de 500 reais. Mas, para nossa surpresa, a empresa só ofereceu 315, 6,83% de reajuste. O que você compra? O que você compra com, mais ou menos, por exemplo, 20 reais, 30 reais. O que você vai comprar? Hoje em dia... No aumento de um ticket alimentação. Não dá o preço do gás do jeito que está. Todo o alimento... Óleo subindo, tudo subindo, né? Não tem jeito. Então, é como se a pessoa estivesse, assim, atado para fazer as suas compras. Não tem nem o que comprar. Eu já vi na fila do caixa do supermercado, a pessoa colocar os produtos no carrinho, quando vai passando no caixa, ele vai tirando e colocando no outro, porque não dá para levar para casa nada. Sabe? Muito difícil. Então, eles disseram que a proposta deles é essa, de 6,83%. Ficou. Mandamos de volta para que eles possam repensar esse reajuste e esse valor. Nós temos também um ticket alimentação, né? Que era para manter o pagamento em dobro no final do ano. Então, seria um jeito de compensar um pouco, no final do ano, o ticket alimentação dá em dobro no final do ano. Eles disseram que... Está até escrito aqui, ó. Abônus no final do ano. Manter o pagamento em dobro. Foi o pedido nosso. O valor integral. A empresa disse. A proposta da empresa para este ano é não fazer o pagamento do benefício. O ano passado ainda deu um pouco. Esse ano disse que não é para dar. Como será o Natal desse pessoal? Só para dizer que é Natal? É muito difícil. Não tem condição. Não tem condição uma empresa que se destaca no mercado internacional, que todos os seus produtos são vendidos, vocês, a imprensa, não digo só vocês aqui, mas essas notícias chegam quando é tudo bonito, é tudo de bom para a empresa. Dizem que é fantástico ter essa empresa funcionando. Mas as pessoas que fazem essa produção acontecer, está nessa situação que você está vendo aqui. Aí, a empresa disse que não vai pagar. Não vai ter esse prêmio esse ano. O vale alimentação adicional de 50%. A empresa também disse que não, para esse item, é a manutenção da cláusula. Quer dizer, não vai ter nem o reajuste que será dado no ticket de alimentação. Então, como é que fica a alimentação desse trabalhador, se esse é o combustível do ser humano que alimenta, que dá força, que dá coragem, que dá dignidade para ir para lá, com coragem de fazer tudo para que a empresa cumpra as metas que são pensadas, que são determinadas, como é que ele vai? Se ele não pode nem ter o alimento de casa. Então, eu não sei como vai ficar essa situação esse ano, não. Esse ano realmente está difícil. Aí vem, não sei se você quer fazer alguma pergunta, mas eu vou passar aqui, depois você... Pode concluir, Janine. Tá. Aí vem esse vale adicional que eles disseram também, que não vai pagar esse... É a manutenção do item, quer dizer, se é R$100, vai continuar sendo R$100, com inflação e tudo, não tem nada. Então, será simplesmente mantido. Aí nós temos aqui, vamos ver o que tem mais aqui de falar. São várias coisas que vocês estão reivindicando, né, Janine? Tudo. Para a gente resumir, na verdade, assim, para não ficar muito... Muito longo, né? É, muito longo. Então, assim, são várias situações. Aí, Eldorado, vocês estão nessa fase do acordo coletivo agora. Pela proposta dela, vocês já não aceitaram o sindicato, né? Claro que ainda vai ter mais um prazo para negociação, né? E tudo é nessa média, Ana Cristina. É assim, ou mantém a cláusula com a perda, né? Com a inflação, perde tudo. Perde assim, fica com aquele valor que tinha antes da inflação ou recebe sem a inflação. Não tem correção. E é quando que vocês têm que concluir esse acordo coletivo? Quando deve ser fechado das duas empresas? Quando eles pensarem que o trabalhador merece ser respeitado, quando o trabalhador merecer ganhar no mínimo, mínimo, para a sobrevivência. Porque, dessa forma, não está dando para deixar. Porque seria agora para maio, né? Porque dia 1º de maio é o dia do trabalhador, inclusive. Geralmente, já recebe maio com reajuste, né? Não, o nosso acordo é assim. A data base é 1º de março, né? E aí a gente vai negociando até chegar num ponto onde a gente acha que está razoavelmente bom. E se fechar lá em maio, junho, julho ou novembro, a empresa tem que pagar tudo o que foi reajustado. Retroativo. Retroativo, tem. Então, 1º de maio, agora, só vai existir o dia do trabalhador para trabalhar mais ainda e com dificuldade. Porque não vai ter. Porque a nossa próxima reunião vai ser dia 3 de maio. Pois é, seria tão bom os trabalhadores receberem um presente e um reajuste bom, né? Pois é, nem no Natal eles estão querendo dar o abono para o trabalhador, né? Falar, é Natal, é Natal. É. Tá difícil. Bom, então as negociações com as duas empresas continuam. Tanto com a empresa Suzano, com as terceirizadas dela, daí o Dourado com as suas terceirizadas, é isso? E nós temos aqui também uma coisa que está bastante, e eu gostaria de falar aqui, até para chamar um pouco a atenção. Uma coisa que eles reclamam muito aqui é a questão do plano de saúde, que não está, era a Unimed, passou para o São Francisco, agora é o AP Vida, e está deixando muito a desejar. Principalmente nos municípios onde não tem muitos médicos, né? Não tem os médicos da área. Então, fica difícil para eles também. Eu já entendi que você disse que a gente pode fazer um resumo quase na hora do fechamento para facilitar. porque, como eu disse para você, só aqui tem 34 e tem as emergentes que tem que resolver. Então, é muita coisa. Nós temos que ter um programa inteiro de você para falar sobre isso. E qual o tempo que a gente tem? Já vai encerrar? Já estamos para encerrar. Já estamos para encerrar? Então, é o seguinte, eu só quero dizer que a pauta, essa daqui é do pessoal da civicultura, e eu estou com o pessoal do transporte, que ela também, a Eldorado tem a transportadora. E o pessoal da transportadora estão indignados, indignados. É na questão do salário, é na questão dos caminhões que não estão em condição de rodar as carretas, né? Não estão em condição de rodar, estão rodando. E quando roda o trabalhador é que paga o pato. Eu não vou explicar aqui os detalhes, porque o tempo é pouco. Mas nós temos muito tempo pela frente para ir conversando. E o reajuste que foi pedido, e que ainda não sentamos na mesa de negociação para os trabalhadores do transporte, é de 18%. Então, eles tiveram apenas 12 itens, mas nós fazemos questão que isso aconteça, porque eles são os motoristas do transporte rural. E eles estão aqui com uma pauta muito clara e muito à altura da empresa atender. E nós estamos numa expectativa muito grande em cima dessa proposta aqui. Então, não são boas as contrapropostas da empresa. É isso que eu quero dizer. E nós vamos ter muito o que falar se a RCM der a oportunidade para a gente falar para Três Lagoas, porque de repente o comércio também cai e não sabe por quê, né? Porque as pessoas que trabalham e que mantêm o sistema financeiro de perder Três Lagoas, também essa parte do rural está com dificuldade de ganhar razoavelmente bem para que possa gastar nesse comércio tão falado, tão importante para Três Lagoas, para o Brasil e para o mundo. Com certeza, né? E a gente vai continuar acompanhando essas negociações, esses acordos coletivos, né? Do pessoal da civicultura, que é o que a Jenir disse, é muito importante que esses trabalhadores também tenham um salário bom para que possam gastar no comércio de Três Lagoas. É uma cadeia, a gente sabe disso. Mas está aí o sindicato para representar essa categoria, né, Jenir? Com certeza. As pessoas elegeram aí a diretoria justamente para isso, né? Isso. E o espaço está sempre aberto para vocês. Obrigada, viu? Obrigada. E eu quero agradecer o momento, assim, de parabenizar vocês e todo o pessoal da comunicação, porque diz que tudo é importante. Mas cada hora que tocar em uma das profissões, a comunicação é uma delas que eu admiro muito, que quando ela é uma comunicação para o bem, né, ela faz bem. E quando ela fala alguma coisa que é ruim, também é um alerta para a população fazer o bem. Valeu, muito obrigada. Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Boa!